Eu vou começar com o marketing pessoal, que é uma forma que a gente entra no mundo do trabalho e nos apresentamos ao mercado. Aí temos a comunicação interna, que é a forma que lidamos dentro da empresa uns com os outros. E a externa, que é a forma que lidamos com o cliente e o público que não sejam da empresa. A cultura organizacional, as entrevistas, que é a forma que entramos na empresa. O currículo, que é a forma que nos apresentamos. É um documento onde deixamos toda a nossa história, de toda a vida que a gente já vai tendo durante o trabalho. A liderança, a ética profissional, que é muito importante, que é a forma que você vai lidar dentro da empresa e no seu jeito. E vendas, que é um assunto bom, bem importante, que é a forma que você vai estar lendo a empresa, vendendo e mostrando o seu produto. E aí a gente vai começar com a forma de criar uma empresa, que a Emily vai falar. Boa tarde. Ao longo do ano, a professora Marcele pediu para todos nós fazermos um trabalho, mostrando o que aprendemos. E o meu trabalho é o Mar Caribenho. Eu criei uma empresa, um restaurante, que é aqui em Teraxinica. Bom, este trabalho foi criado para mostrar o que aprendemos durante todo esse tempo de aulas, teóricas e práticas. E teve como objetivo, expor o que foi aprendido com a professora Marcele. A necessidade deste trabalho é mostrar tudo o que é necessário para se ter um bom desenvolvimento e postura profissional, como é de ter um documento. A ideia de ser um restaurante de frutos do Mar Caribenho surgiu porque é perto da praia e é prejudicado. Algo diferente da maioria dos restaurantes que tem por perto da praia nessa região. Portanto, o trabalho foi feito em sala de aula, com a supervisão da professora Marcele, com a ajuda em toda e qualquer dúvida presente. E para criar este trabalho, eu precisei de missão, visão, valores, localização, atlanta, nosso serviço, quadro de funcionários, organograma, porte empresarial, marketing pessoal, publicidade, recrutamento e seleção, logomarca. Obrigada. Aplausos Na formação de vídeo com celular com a turma das crianças e com os adolescentes com certificação em aplicativo, né? Então, eu vim certificar os adolescentes que aqui estão, que fizeram curso de aplicativo, não são todos, mas eu vim primeiro parabenizar, eles criaram um aplicativo sobre libras, está na Play Store, então quem quiser baixar, pode baixar, tem mais de mil downloads, não sei se vocês sabem disso. É um aplicativo super procurado. Quem não estiver, eu vou deixar o certificado aqui na FENAS e pode buscar depois, tá bom? Hector Mendonça, não está, né? A Luana Costa e a Moça. A Luana Costa. Ludmila. Wça, Wça. Stephanie. Leonardo, não está, Leonardo Vicente também não veio, Marilda, a professora, que é Marilda, é mesmo. Mel, agora está liberada, não é Mel? Depois você conta, você fala, ela disse que você ia começar, ela foi certificada, tá mesmo? Estou filmando, estou filmando. Camila? E é isso, gente, olha, parabéns, parabéns à FENASIA, mais de mil downloads no Play Store, então é um aplicativo muito social. Oi? O nome do aplicativo, vocês querem falar do aplicativo? É Fala Libras o nome do aplicativo. Fala Libras, está na conta da BEM TV, tá bom? Mas parabéns a vocês, parabéns. Stephanie tem uma loja de skate do Kevin, ele é apaixonado por skate, ele é de uma loja de skate também. Que o pai dele já tem uma empresa de marca de camisas, e ele achou super interessante fazer essa marca também junto com o pai. Tem o Lucas também, que criou a empresa dele de assistência técnica para telefones, aparelhos celulares, então vocês podem ficar à vontade para conhecer, tá? Entrega certificado aqui, do Matheus Benil. Matheus Benil? Kevin William de Oliveira Palhares. Daiane da Silva Rocha. Daiane da Silva Rocha. Luana da Costa Teixeira. Estéfane do Nascimento. Emily Januário da Silva. Deise Malakia e Silva Rodrigues. Gente, eles não querem que eu fale o nome completo, mas eu estou falando, vocês sabem como é que é. Clarinda Silva Dias, não está aí, né? Lucas Santos de Oliveira. Gente, eu quero muito parabenizar todos esses alunos e todos os pais que estão aqui presentes. Sem a força de vocês também, a família junto com a gente, nada disso se concretizaria. Lógico que a gente tem força, Deus dá força, a equipe tem sua competência, a gente trabalha para o melhor. Mas a gente precisa também reconhecer que a ajuda de vocês é fundamental. Principalmente a partir do ano de 2017, a gente quer estar ainda mais junto para esse trabalho ficar ainda melhor. Obrigada por todos vocês estarem aqui, tá bom? Deus abençoe a tarde de vocês. Nós dirigimos o Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, que é mantenedor da creche comunitária EMEI-MEI e das oficinas Mário Barbosa. Também profissionalizantes de esporte, de lazer e tudo isso. E nós gostaríamos de enaltecer o trabalho dessa instituição, que a gente já faz muito tempo. E gostaria de homenagear o pastor Roberto, né? Uma pessoa muito aberta, muito esclarecida. Ele estava aqui, não sei se foi fundador, mas ele viveu aqui no início, né? E compareceu lá na nossa instituição, nos momentos significativos que nós tínhamos lá. A gente tem que ter uma nova situação, ou um prédio novo. Ele sempre prestigiou a nossa instituição. Então, eu fico muito feliz dessa parceria. Agradecer a Ana, nossa querida Ana Assistente Social. A Mel, nossa professora, das nossas crianças. E o pessoal do GEPAC, representado pela Thais. A nossa Diretora de Assistente e Promoção Integral Social. A daquele não pôde estar presente. Hoje eu estou aqui. E, é... Vê as nossas crianças. Quatro delas são lá da nossa instituição. Então, eu faço parte do movimento interreligioso da cidade. E é muito importante essa relação que a gente tem que desenvolver. Nós somos cristãos. Temos que estar unidos. Senão, os meus discípulos serão conhecidos por muitos cenários, como dizem que eu vou. Nós temos agora uma parceria nova com os nossos adventistas. Eu admiro muito o trabalho do adventista na área da saúde, na área do trato do alcoolismo, dos vícios. Eles recolhem alimentos machucados, legumes, frutas e laticínios que vão vencer. E levam lá para nós. E nós, juntamente com eles, limpamos tudo e distribuímos para 80 famílias cadastradas. Temos uma creche com 100 crianças, uma oficina com quase 200 crianças e adolescentes e adultos, maitais, essas coisas todas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ver esse trabalho tão lindo e esses jovens se formando. Tá certo? Obrigado. Édice, quer falar alguma coisa? A presença de dois adolescentes do GEPA, porque graças a Deus nós conseguimos colocá-los no mercado de trabalho. Dois não estão aqui porque estão trabalhando hoje na casa de festa Catavento e outro está trabalhando no restaurante. Quero fazer um convite para você, pai, que tem um adolescente de 14 a 18 anos, faça parte dessa oficina que ele possa estar aqui interagindo e aprendendo uma profissão. Então, nós vamos começar a chamar a Luzia, que é do GEPA. A ideia dessa oficina é a gente poder melhorar um pouco esse registro, entender um pouco sobre linguagem audiovisual, que está o tempo todo no nosso cotidiano. Quando a gente liga televisão, quando a gente entra no computador, entra na internet, assiste uma novela, assiste um jornal, um filme, né? Então, a ideia é um pouco essa, trabalhar de forma lúdica a linguagem do audiovisual. E aí eu queria só explicar uma coisinha, eu fiquei com a turma G2 no primeiro semestre de manhã e com a turma G1 no segundo semestre. Então, a turma do primeiro semestre, que foi a G2, recebeu um DVD com as produções que eles fizeram no meio do ano. E agora a turma G1 da manhã vai receber também um DVD com as produções deles, além dos certificados. Todos vão ser certificados, tanto G1 como G2, tá? Por essa experiência. Aí um apelo que eu só queria fazer, que é muito importante para o trabalho, é que você, pai, mãe, responsável, avô, avó, amiga, dedique um tempo de vocês para sentar com essas crianças e assistirem esse DVD. Verem um pouco o que eles fizeram, conhecerem um pouco do universo que está dentro da cabecinha deles, porque está muito refletido nesse conteúdo, tá? Então, acho que faz parte do processo educativo dessa oficina, eles compartilharem e explicarem para vocês o que eles fizeram, tá bom? A gente vai fazer uma leitura aqui do nome de todos os alunos que vão ser certificados e receber os DVDs. Aí vocês vão ali para onde está a Helen, tá? Em fila, aí a gente vai entregando, tá bom? Ó, adorei estar aqui com vocês esse ano. Um abraço no coração de todo mundo, tá? Bom, bom. Obrigado. 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 Obrigado.